Olá, aqui é Leidiane Nogueira, terapeuta sistêmica, e nós estamos no dia 35 da nossa jornada de 40 dias. Reverencia a vida com expansão. O princípio com o qual estamos trabalhando hoje é a expansão, é o processo de aumentarmos volume, território e dimensão. Significa crescimento, um processo de evolução natural. Algumas vezes é muito difícil nos vermos além do ponto onde nos encontramos. Como chegar lá é um desafio ainda maior. Sonhamos acordados ou visualizamos. É uma das muitas formas de expandirmos nossa visão da vida. Infelizmente, muitas pessoas nos disseram na nossa infância que sonhar acordado era uma perda de tempo e que a gente tinha que trabalhar demais e ficar sonhando acordado era uma perda de tempo. Muitas pessoas diziam pra gente, desce daí. Então isso acabava deixando a gente com medo de pensar demais, de sonhar demais, de perder tempo. Em vez disso, nós trabalhávamos dando um duro danado para se instruir, para construir a nossa carreira, para poupar dinheiro e nem sempre dar tanto duro funcionou. As situações viviam mudando e os desafios estavam sempre surgindo. Não parecia haver tempo ou dinheiro suficiente para chegar onde eu queria. No início da minha jornada espiritual, aprendi a visualizar, a ver uma coisa em minha mente e aceitá-la como sendo a minha realidade. Aprendi a não julgar o que eu queria e sim a acreditar naquilo. Aprendi a não desperdiçar energia e luta, e sim a confiar e a acreditar. Em alguns casos, os resultados foram notáveis. As coisas simplesmente surgiam em minha vida. As coisas funcionavam. Obstáculos eram removidos, mas infelizmente a visualização não parecia funcionar sempre. E quando eu tentava conseguir o que queria através da visualização, dava um duro danado para fazer com que acontecesse. Era muito frustrante. Como era que eu queria que a vida fosse? O que era que eu realmente queria da vida? Eu vivia mudando de ideia. E talvez fosse por isso que muitas coisas não aconteciam. Como podemos pedir uma coisa se não estamos bem certos do que ela é? Como podemos atingir o máximo de nosso potencial se não sabemos o que ele é? Eu descobri que existe uma resposta para a questão do crescimento e da expansão. O objetivo desta vida e de todas as nossas experiências não é fazer de nós o que achamos que deveríamos ser. É o desdobramento do que já somos. Já somos seres poderosos, divinos, sábios e amorosos. Somos assim porque o Espírito do Divino existe dentro de nós. Este Espírito está sempre buscando uma forma de expressão. Nós somos o veículo dessa expressão. À medida que nossas experiências de vida vão se revelando, temos a responsabilidade de viver de acordo com as qualidades do Divino. Dessa forma, desenvolveremos nossa natureza espiritual. Expandiremos nossa visão de nós mesmos e descobriremos o sentido da vida. Para fazermos isso, precisamos nos sintonizar com algo maior que existe dentro de nós e com os seus propósitos. Precisamos fazer o que o Divino nos enviou para fazermos. Então, pessoal, a gente precisa silenciar nossa mente e entender quais são os desígnios do alto para a nossa vida. O que nós viemos fazer aqui. E com isso, expandir além dos limites da nossa própria visão. E atingir uma visão que é divina daquilo que Deus pensou para mim e daquilo que Deus pensou para você. E aí a gente fica se perguntando como que a gente faz quando o Divino só espera a gente dizer sim. É um sim que o Universo espera de você, que Deus espera de você. Talvez você não esteja entendendo nada. Porque o barulho externo da mente é preciso silenciar. É só no silêncio que nós ouvimos as mensagens que são do alto. Se continuarmos a fazer o que sempre fizemos, não sairemos do lugar. Então, é preciso fazer diferente o que o seu dia não contém, a sua vida não contém. Então, você precisa fazer diferente. E o que você está esperando? Você acha que vai ter resultados diferentes fazendo as mesmas coisas? A gente deve a nós mesmos e ao nosso Divino expandir o nosso potencial. Você é foda, você tem poder para transformar a sua realidade. Basta que você mude os seus pensamentos, os seus sentimentos e as suas emoções. Basta que você mude uma chave interna dentro de você, parando de pensar o negativo o tempo todo. Que isso vai acontecer com você, que isso não vai dar certo. E parar de dizer tantos nãos internos. Então, hoje eu me dou conta das muitas situações em que me apeguei a razões e desculpas para não chegar onde eu queria. Isso mesmo, somos nós que não saímos da nossa zona de conforto e ficamos ali. Estamos na merda, mas estamos quentinhos. Então, a gente começa a culpar a Deus, a culpar a vida, as consequências, a falta de dinheiro e a culpar os outros. E é ainda mais fácil encontrar uma desculpa perfeitamente lógica para não crescermos, para não expandirmos e para não sermos tudo aquilo que nós queremos ser. Então, a gente precisa correr o risco de fazer diferente. Você precisa se dispor a perder tudo se quiser seriamente conseguir alguma coisa. Então, a gente precisa arriscar muitas vezes os nossos recursos, as nossas necessidades de estar sempre certa. A gente precisa arriscar ter medo e a gente tem medo de ter medo. E a gente tem que pedir a Deus que nos mostre como Ele quer que a gente proceda. É entregar a nossa vida a algo maior. Entregar os nossos sonhos. Se o sonho foi capaz de brotar dentro do seu coração, é porque ele tem a capacidade de ser realizado. E quando a gente começa a pensar positivo, a gente muda esse botãozinho interno aí, de que não, eu não consigo, eu não posso, não vai dar certo. Mude a sua fala. Mude os comandos verbais que você anda emitindo. Mude a fisiologia do seu corpo. Se empodere como uma pessoa de poder, como as pessoas de poder se comportam, como elas se mostram no físico. Mude o mindset mental. Mude as programações mentais. E você vai ver que tudo que vem acontecendo com você, virá muito mais coisas boas. Porque você vem mudando a sua reprogramação mental. Eu sou foda, eu posso, eu consigo. E aí você começa a pedir e acreditar em coisas que você jamais teria ousado pedir. Porque tudo que pedires, crendo, no fundo do seu ser, lhe será concedido. E isso eu chamo de expande na direção do divino. Abra-se para a vida. Receba mais daquilo que a vida tem a te oferecer. Não tenha medo de se conhecer. De conhecer o seu ser mais profundo. Expanda além dos limites que você se permitiu. Ou que determinaram para você. Expanda em direção à visão da realização. E por todas essas coisas, seja grato. Agradeça. Agradeça. A maior forma de a gente levantar a nossa vibração É começar a agradecer pelas coisas pelas quais você tem. E comece a agradecer pelas que você não tem. Como se você já tivesse. Isso chama-se fé. O que é fé? É a certeza das coisas que a gente ainda não pode ver. Mas que a gente sabe que elas existem. Um beijo grande para vocês. Fiquem com Deus. E até a próxima. Tchau, tchau.